Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles Dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição! Ah, vai morrer sim, vai morrer sim Tira o colher aqui, eu tô atrapado aqui dentro, atrapado aqui Não consegue olhar a visão ainda Calma, ai morri, eu morri Nossa Peraí Tiago Agora eu vou morrer Calma Tiago Não, cara, peraí Save de elas, né? Corri pro save, hein? Tibia Blackjack Aposto que seus Coins ganhem muito dinheiro Tema de Blackjack Roleta Quest Game High Low Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins Semanalmente Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Este é o mais novo servidor de Tibia do momento Bem-vindo ao Phoenix OT Um servidor Open PvP e com mapa global totalmente atualizado Contando com a mais nova versão 12.86 e HostBR Conta com o sistema de Forge e Ties totalmente funcional Novos bosses e runas Eventos personalizados e muito mais Venha conferir Acesse o site e comece a jogar agora mesmo Cara, tu pode abrir o bestiário aqui, ó E adicionar na mão, tá ligado? Do loot, dos Falcons Rapidinho tu faz isso Então, é, faz isso, porra Pra reconfigurar Abra o Asclopédia Vai no bestiário Vai nos Falcons E adiciona os loot ruins Como é que tu removeu? Tu chegou, abriu o client Botou uma linha de código Eita, morri Meu Deus, véi Eu tenho um problema Hi O que será que fala aqui? Reward? É agora, hein Sem mais delonga chama Isso aí, gente Não, não Pela, porra Olha o viadão, gente Olha o viadão É isso aí, gente Valeu, hein Caralho, mano Fazendo essa porra Oi, tia na minha Você lembra, mãe? Não, não 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 Corta-lhe sua pincelha Corta-lhe sua pincelha Fibra de merda, agora sim a morir, mano Relaxado, mano Relaxado, mano Relaxado, mano Relaxado, mano Relaxado, está Mãe Fule esse de louco Olha, você lhe dá um dano? Quanto lhe pega esse de louco? 300, andate a cagar, mano Me acerco? O que me siente Talvez porque... Talvez por que... Talvez por que... Talvez por que... No se acercaba a Mirius, we... Legenda Adriana Zanotto 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 A few moments later A few moments later Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto